Gente, deu tudo errado What the fuck is going on? Que eu não vou em café cagado Mais um episódio de Humilhados em Floripa Amigos, isso é um perigo Estou em Florianópolis Pra conhecer a terrinha do Hauê e do Pedro Na verdade, vocês não são daqui, né? Nenhum dos dois Não, mas é como se fosse Tá, a gente finge que vocês são daqui Eu nunca vim pra cá Já estou, assim, completamente passada com o aeroporto Que eu achei muito bonito Parece que a gente estava chegando na Zoropa Achei lindíssimo Agora eu quero ver se a cidade é linda Apesar do tempo estar daquele jeito, né, gente? Eu não dou sorte Toda vez que eu vou pra uma cidade que tem praia, chove Aqui a sua esquerda tem uma grande ponte de ser luz Parece que estamos em São Francisco Mas não, estamos em Florianópolis Olha que barro Nossa, essa ponte é muito bava Amor, não vai esperar Aí aqui é o bar Qual que é o bar? Que bar é esse? Esse aqui é uma Bahia, na verdade Ah, é a Bahia, como eu disse Me trouxeram pra primeira comidinha de Florianópolis Acho que a gente vai comer muito Porque tá frio E a gente veio aqui no Alzeca Não, olha o peixão dela Filé mignon com batatas Batatinhas Delícia, hein? Muito bonito, hein? Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Muitos youtubers tubarão Exportando talent Lá vem a diva Feliz da vida ela Meu Deus, as irmãs reunidas Tchau, tchau Quando eu me acordei Eu não consigo nem ficar Eu morro durante o dia F***, eu não tenho mais jovem Ah, é isso aqui, gente Bom, eu vou ficar nesse canto aqui Você dorme ali naquela cadeirinha No caso, mas Essa daqui daí é o seu canto Você dorme aqui também É bom que eu quero isso aqui, pelo menos É pra ir nas dunas Caramba, eles falaram que tinha duas Eita Nossa, isso não é uma Ah, é de stand-up, né Eles tão achando que a gente vai ser muito rocket power Não, tipo assim, honey, a gente vai jogar a linta do Switch Eu quero jogar a Uno Gente, é o bafinho aqui Tudo Ai, que susto, sou eu mesmo Gente Gente, uma diva de cabelo rosa Olha, é abertinho Olha, é abertinho Ai, que susto Tem uma paretinha Ai, pera, não tá focando, Vi Parem de aproveitar Não tá gravando Não, pera Ai, que gracinha Ai, que lindo Ele tá acabando com a casa já Gente, isso aqui pra dar de cara pra tamanho Ai, amiga, aqui, ó A gente me esborra Aqui, Gabi Ai, é o contrário, na verdade Sabe a maneira de escrever? Não, não é isso Esse é pra fechar Agora sim Ah, daí ele vai acumular tudo junto, ó Ai, gente, oi Tem uma curva de aprendizado Tem Ah, muito fofo Escadinha Muito fofinho Um quintal Não, mentira Caramba Caiu um celular ali Olha a laguna Que foi? Ai, tava suja Olha que fofo Nossa, gente Amei Amiga, as fotos de blogueira ali, ó Meu Deus, eu já tô vendo a foto Tinha na minha frente Ah, é a piscina Ai, tem uma piscina Ai, tá vendo? É por isso que eu entrego, eu confio A gente tava comentando, eu e a Gabi Que a gente nem viu as fotos O Pedro e o Raul mandaram o link da hospedagem Falaram, ó, isso aqui A gente falou, ó, tá bom Então, graças a Deus A gente chegou aqui realmente O lugar é legal Porque senão Eu ia ficar triste Mas é lindo Sozinho em Floripa Gente What the fuck is going on? Que lindo Ah, não vai ter que sair sol agora Não vai ter outro jeito Vai ter que ter um sol É, ali é a piscina, ó A galera tá ali dentro A gente fazendo 15 planos de sair Pra conhecer a cidade Agora que eu tô vendo esses ambientes Deu pra mim Adorei Até mais Ainda bem que eu já almocei fora um dia Isso, já conheceu Tá, aproveitou Agora é lá dentro E vendo a lagoa, sabe E ali nas duas E agora qual dessas que é Na casa Só Deus sabe Eu já não sei entrar na porta certa Meu Deus do céu Qual que é? Não, agora é sério Eu não sei qual que é Tem umas cadeirinhas caloridas Tem umas cadeirinhas caloridas Na nossa Bom, então Esquece as orquídeas, amiga É, esqueci já A Gabi falou É depois das orquídeas Eu ia anotar a orquídea Nem vi que tinha orquídea Eu só quero olhar em seus olhos Eu só quero ficar por a noite Quando nós teremos uma vez Talvez nós pudermos Talvez nós pudermos Há 405 Há 405 Há 405 Há 405 Há 405 Man, isso deve ser a vida Quando eu vou dormir Eu não posso nem se dormir Algo tem que ter a conta de mim Eu sinto que está em mim Mas quando eu sou mais Eu vou se mover em mim Eu só quero me sentir Me be at our spot We got a light Yeah, yeah Baby, are you coming for the ride? Do I, do I, do I, do I When I look into your eyes Do I, do I, do I I just want to hold you all night All night Maybe we can take a drive Take a drive Baby, we can hit the phone line Hypnotized by the lights Man, this must be the light Explicar uma coisa pra vocês Aqui em Floripa Não importa o quão mais básico você tiver Você vai estar overdressed Jesus Então o que a gente faz? A gente exagera mesmo Porque já vamos olhar 24 graus Você colocava Eu tô bem basiquinha hoje Pros padrões dela Eu tô essa coisa meio filho do prefeito Entendeu? Tipo, ai, meu pai manda na cidade Eu sou mais coquete, eu acho É verdade Faltou um lacinho, Raul E eu estou de jaquinho de pelo Sainha runda E sabatinho Por meia alta E então eu vou... E por pelo Isso é importante Eu sou você um Tô Eu sou do et internet Que Nossa, é muito gostoso, a experimenta. Gente, eu só tomo um negócio desse, eu só vou dormir em 2025. Bom, né? Essas horas... Nem é tenso. Ui! Calma, gente. Amiga, isso é um perigo. Sério? De bom ou de café? De bom? Porque tem café, tem álcool, tem tudo que eu gosto de tomar. Eu achei bem gostoso, prova. Quer provar o meu? Aham. O que é o seu? É, cosmopolitan. Todo mundo gosta de cosmopolitan. Gente, vou comprar um drink da Nath. Ela pediu um espresso martinho, eu nunca tomei. Não, foi uma mistura de facinho, que eu não conseguia parar de ver. Com um tipo assim, nossa... Que Black Mirror, ficar vendo uma pessoa super na minha frente. O que foi mais bizarro foi os pais dela não tirarem ela e a Globo falar que tá tudo bem. Então, mas eu acho que é muito útil. Também achei. Não tem culpa. Não tem culpa. Seja mais gostoso que tá. É, porque imagina, quando tá com o BBB é isso, né? Gente, vamos tomar café. A senhora quer que traga, tipo assim, um mistinho e pronto? Ai, eu quero. O que você gosta? Pão com manteiga, pão com requeijão? Eu gosto muito de pão na chapa com requeijão, mas acho que ele não vai requejar bem, né? Pode ser um mistinho. Tá. E pra tomar? Tadinho. Ainda bem. Foi na cozinha o meio desse tamanho e perguntou o Digo na geladeira. Bom dia, gatinha Miss Bumbum. Bom dia, Gatinha Miss Bumbum. Bom dia, o seu cerveja vai comprar como você fez. Gente, me contem mais desse café, porque eu não vou em café cagado. Ele é muito gostoso. O ambiente é delicioso também, porque ele é tudo natural. Aqui, porém, vai tudo meio rude, sabe? Tudo meio aloha. Todo mundo meia aloha school, todo mundo foi pra aloha school, todo mundo... Deixa eu explicar essa piada interna pra galera aqui. Vai. A Gabi tava no carro, ela leu uma placa assim, aloha school. E aí eu acho que ela pensou que era uma escola de surf, ou até uma escola de inglês. Aí a gente passou e era realmente uma escola particular, gigantesca. Aí eu penso que ficou, é, gente, aqui é tudo meio assim mesmo. É o jeitinho. É o nosso jeitinho. É o nosso jeitinho. É o nosso jeitinho. Isso aqui, porque parece um universo paralelo. Tipo, você chega aqui, as pessoas estão felizes. Tipo, assim, Rani. O quê? Uma pessoa não tem depressão, ela faz yoga. Muito estranho. As pessoas voltam a dar balada às seis da manhã, pra estar correndo. Às seis da manhã. Às seis da manhã. Eu chamo meus amigos, tipo, Ai, amigo, vamos na balada. Aí a gente pode ir, voltar bem cedo, tipo, às seis da manhã. Aí eu falo, amiga, eu tô indo correr às seis da manhã. Surreal. É o universo paralelo. Mas então, é um café aloha? O café, ele... Certeza que o dano do café foi pro aloha school, assim. Você vai ver. É a cara da aloha school. Daí aqui tem os pões. Meu Deus. Gente, pastelzinho de Belém. Cookies. Cinnamon roll. Eu nem sei se é cinnamon roll. Acho que é. Olha isso, gente. Tipo, assim, honey. Nossa. Melhor padrão do mundo. Nossa, muito linda. Olha esses pões. Esses pões. Olha os pões deles. Tipo assim. É, eu acho que a gente pode levar um pãozão desse pra comer no dia a dia. Ele não funciona nessa câmera. Não, olha isso aqui. Que gostoso. Que lindo. Gente, voltamos pra casa. Gabi Fadel gravou o Fadel News dela. Eles vieram me tirar do cativeiro. Exato. Enquanto isso, a gente foi gravar também umas coisinhas. Gravar público, tirar foto ali no deck. Ficou muito babado. E agora, adivinha? Vamos comer novamente. Gente, vamos almoçar? Gente, vamos almoçar. Olha, mais um lugar super fofo. É impressionante como tem lugar fofo aqui nessa cidade. E olha o pratinho delas. Que lindo. Agora, voltamos pra casa. E vamos pegar uma piscininha aquecida. Nossa, o condomínio é muito fofinho, gente. Muito, muito mesmo. Gente, deu tudo errado. Vai. Vamos começar a elencar. O que deu errado primeiro? Primeiro, a gente... O que deu certo. Primeiro, a gente tentou ir na praia. Aí, começou uma ventania desgraçada. Deu tudo errado. Aí, depois, a gente falou. Não, então vamos na piscina aquecida. Vai ser barato. Só que a piscina aquecida é aquecida demais. Aí, a gente tava com muito calor. Isso. A piscina aquecida ali, gente. Não tem uma janela. Uma unidade de janela. Não dá. Eu entrei passando mal. É, a gente entrou já assim com calor desgraçada. A água é muito quente. A gente falou. Não vai ter como ficar aqui nessa banheira. Ai, teve as dunas também. Ah é, daí a gente queria ir nas dunas. Daí, começou a chover. Aí, a gente falou. Não, então vamos lá na piscina lá de fora. Tava congelando. Aí, a gente voltou pra casa e aceitou a derrota. É, não vai ter outro jeito. Então, eles vão provavelmente jogar alguma coisinha. Eu odeio jogos, em geral. Só gosto de The Sims. The Sims não é jogo. The Sims é arte. E eu vou tomar banho. Tomei meu banho. E eu queria dizer que apesar das coisas não estarem saindo como a gente planejou, eu estou amando Floripa. Sério mesmo. É mais legal ainda do que eu imaginava. Tipo, mais bonito, assim, tudo. Eu imaginei que fosse legal, porque afinal, né, cidade de praia e tudo. Mas eu não imaginava que fosse tão estiloso quanto é, sabe? Eu não sei explicar pra vocês. Tipo, ah, pelo menos os lugares que a gente foi até agora, assim, não só os restaurantes, as cafeterias, mas também elas. Tipo, como as coisas são bonitinhas mesmo, sabe? Tipo, uma arquitetura bonita, as comidas bonitas, assim, tudo. E até, assim, tipo, as ruas, o aeroporto. Fiquei passada, como eu achei o aeroporto bonito. A gente ainda não viveu muito da vida noturna, né? Porque afinal, a gente chegou ontem. Mas o restaurante que a gente foi também é a coisa mais linda. E a gente tá planejando ir numa festa amanhã. Hoje a gente vai ficar mais de boa mesmo. Comer um cachorrinho quente, que a gente comprou as coisinhas pra fazer aqui. E vai ser isso. Mas eu tô adorando. E eu descobri, gente, uma coisa que eu acho que pode ser interessante de vocês ouvirem também. Que eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando eu viajei ano passado pra Londres, eu tava muito de saco cheio, tipo, de várias coisas. E aí, quando eu fui pra lá, eu sinto que, tipo, eu voltei a ter mais vontade de fazer as coisas, sabe? De ficar mais criativa, inventar coisas, fazer planos pra minha vida e tal. E eu percebi, na verdade, que não é tanto sobre o lugar só, né? Claro que o lugar é importante, o lugar onde você tá, assim, pra onde você vai. Mas eu acho que é o mood que eu entro quando eu vou pra um lugar, assim, sabe? É como se eu entrasse num mood de férias, num mood de não ter muita cobrança por todos os lados, prazo e tal. Então, uma coisa que eu vou tentar fazer esse ano... E eu tô sentindo a mesma coisa aqui. Então, uma coisa que eu vou tentar fazer pra esse ano é organizar a minha rotina e os trabalhos e tudo de uma forma com que eu tenha mais tempo pra fazer eles. E aí, dessa forma, eu não preciso ficar na correria que eu fico todos os dias, sabe? Pra poder ter mais tempo pra fazer as coisas e ficar nesse mood, assim, que eu gosto. Que não é exatamente um mood que não tá fazendo nada, né? Eu tô gravando aqui, hoje mesmo eu gravei publi. Mas, por exemplo, essa publi não é pra eu entregar agora. É uma publi que é pra eu fazer mês que vem, só que eu tava aqui e eu falei, não, essa é uma boa oportunidade de fazer essa publi aqui. Então, a marca nem sabe o que eu já tô fazendo, mas eu vou fazer, eu vou enviar pra provar. Se eles gostarem, tipo, já tá pronto o trabalho, entendeu? Só porque me veio essa ideia aqui, esse insight, essa inspiração. E eu acho que vai ficar muito lindo, muito legal. Aliás, a gente já gravou, né? Agora eu vou dar uma meditadinha. Então, acho que é muito sobre você conhecer o seu processo criativo também. Então, eu percebo que tem muita coisa que eu crio, que eu faço, que sai muito dessa forma espontânea. Porque eu tô num dia bom, que eu tô me sentindo bem, que eu tô me sentindo feliz. Porque não tem ninguém no meu pé me cobrando pra fazer. E aí eu faço, na hora que me dá vontade, fica muito melhor. E eu fico muito mais feliz de fazer. Então, eu vou tentar fazer isso mais vezes esse ano, né? Porque afinal, o meu trabalho envolve muito criatividade. Eu acho que a melhor forma que eu... Aliás, eu saber usar a minha criatividade da melhor forma vai ser muito importante pra mim. Então, eu convido você a fazer a mesma coisa também. Pensa aí como que é o seu processo criativo. Qual seria o mundo perfeito? Não vai existir um mundo perfeito. Mas pra gente tentar trazer ele ao máximo, sabe? Pra realidade. Então, pra esse ano eu tô pensando em só aceitar, pegar trabalho que tiver um pouco mais de prazo pra fazer. Ou então que eu tenha essa liberdade pra fazer, tipo, agora o que eu estou fazendo. Eu nem sei se vocês gostam desse assunto, né? Mas eu acredito que sim, porque envolve trabalho, mas também envolve criatividade e tal. Acho que é sempre bom trocar isso com as pessoas, né? Eu gosto muito de passar tempo, assim, com o Pedro, com o Raul e com a Gabi. Porque a gente não só trabalha com a mesma coisa, mas eu sinto que eles também são pessoas que são bem criativas. Então, a gente sempre se ajuda muito, assim, nas fotos, nos vídeos, nas referências. É sempre muito legal estar com eles por conta disso, só que a gente acaba trocando realmente muita referência. E eu acho que a gente pode ter essa mesma relação aqui nesse canal, entendeu? Eu pego várias dicas que vocês me dão também, sabe? De livro pra ler, os comentários que vocês deixam aqui, ou as coisas que vocês me falam lá no Twitter, né? De indicações de livro, as respostas dos meus stories também, leio bastante coisa. E a gente acaba trocando bastante também nesse sentido. Então, por isso que eu tô falando aqui do meu processo criativo pra vocês e de como funciona e do que eu quero manter e eu quero mudar. E a gente acaba trocando bastante. Mais um episódio de Humilhados em Floripa. Tava só uma chuvinha. Não, mas pode ficar tranquila que lá não vai tá chovendo, não. A gente vai conseguir ficar assim. Esses dois floripenses aqui ainda tiveram a cara de pau de falar, não, vamos sair. Era só uma chuvinha, tava só uma. Tava só uma chuvinha. E aí a ilha é muito grande, a gente vai andando, vai tá sol do outro lado. E no episódio de hoje de Humilhados em Floripa, a India falou que as máquinas vão dominar o ser humano, o que é mais? Que eu não ia ter respeito pelas máquinas. A Alexa vai ser a primeira que vai te levar. Exato. O Pedro já fica falando meu nome inteiro pra Alexa, o RG, o meu e do Hauê. E daí quando ela tiver inteligência suficiente, ela vai vir atrás da gente. É muito rapidinho. Deixa eu fazer uma pergunta muito pertinente agora. Aqui alaga? Não. Tá. É uma pergunta divina de uma carioca. Só faltava essa. Ai, eu tô de Lulu, gente. Tá chovendo, vai aguar as plantinhas. As flores vão ficar lindas pra gente tirar foto. Realidade, queimou todas as flores a água. Nossa, gente. Mas eu falei, eu reconheço uma chuva que vai alagar quando eu vejo uma. Eu sou do Rio de Janeiro. Gente, não é que ela não tá acontecendo o contrário. Gente, vai chover o dia inteiro, vai chover muito. Não vai parar de chover. Não vai parar de chover. Não vai sair um sol, não vai sair nada. Isso aqui vai virar o Oceano Atlântico. Isso, vai se juntar com o Oceano e a ilha vai finalmente afundar. Isso não é bom para as mulheres, as gays e as vias. Vibes. Isso é só uma bad vibe. Vibes. 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 Pronta para o rolê de hoje. Essa é minha nova estética, gente. Quero apresentar para vocês. Agora é isso. Eu uso muito preto, uso oncinha, muitos anéis, entendeu? Eu tomo expresso martini. E aqui desse lado temos ela, Yasmin Brunet. E eu e a Gabi totalmente, cada uma indo num rolê diferente. A gente não tá indo para a mesma faixa, inclusive. Definitivamente. Verdade, a gente tava igual ontem. A gente tava igual e agora acabou tudo. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Tchau. Gente, não bebe. Não bebe não. Não bebe álcool. Não vale pena. O vlog do vlog. O vlog do vlog. É o Brasil do Brasil. Repete aqui, por favor. Gente, começamos o dia hoje vindo almoçar na Nômada, que é o restaurante que a gente veio uns dois dias atrás. Vamos lançar. Gente, vamos almoçar. Eu tava falando que vocês só começam a gravar o vlog a hora que vocês estão comendo. Aí o vlog vai ser uma sequência de vocês comendo em vários lugares. Eu não pensei nisso, mulher. Meu Deus, é só isso. Não tem roteiro nenhum. Fodeu. Pronto, a minha voz já voltou, tá? E hoje a gente tá aqui de frente com o Gabi. Vamos lá, tudo bem? E a minha voz também já voltou, porque ontem eu saí da Nômada. Pra gente explicar como foi a experiência ontem, que essas duas bem malucas levaram a gente pra balada. Eu não sabia nem se falava balada mais. Eu perguntei se era Tecno, porque eles ficam falando que vai no Tecno e eu pensava que Tecno era novo. Então, para de rir. Faz ideia da Nômada. Gente, como é que fala? É balada ou é Tecno? É só porque quando eu falava Tecno hoje. A balada ontem foi, eu falei com a Nômada, foi igualzinho como se a gente estivesse em 2010. É verdade. Foi igualzinho. Foi essa vibe mesmo. É. E eu cheguei à conclusão de que é por isso que hoje em dia as baladas não fazem mais tanto sucesso, porque elas não são mais iguais em 2010. Não é mais a mesma coisa. Vocês estão reciclando a nossa juventude, tá? Puta, os tempos áureos eram em 2010. A gente tava falando da letra das músicas, né? Tipo, eram umas músicas com uma mensagem mais tipo, vamos ser tarde, ser feliz. Hoje em dia é só depressar coisas pra baixo. Nossa, juro. É a Olivia Rodrigo Berrando que queria ser igual às meninas do Instagram. Mas foi muito legal a baladinha. A gente não tava considerando ir, eu pelo menos não tava. E aí porque a gente foi, foi muito legal. Mas as melhores festas são assim. Quando você não tá planejando e você simplesmente vai parar no lugar. E sinceramente, eu gosto de um buraco. Eu gosto de um negócio assim. Um buraco do tatu. Um negócio um pouco insalubre. Eu gosto de um negócio assim que parece que eu nem deveria estar ali, que aquele lugar não é autorizado, entendeu? A gente tá falando da Hall. E falou que gosta também. Eu gosto. Eu acho ótimo também. E eu gosto dessa espontaneidade também. Se eu fico planejando balada, chega na hora... Deite dork. Todo o negócio é muito montado. Você vai numa balada que é muito cheia de coisas, de luz, é muito montada. Tá todo mundo muito montado, entendeu? Não tem graça. Não é, não é. Tem que ser um negócio assim meio trash. Insalubre. Porque daí você perde a dignidade. Você fala assim, gente, esse lugar é podre mesmo. Por que que eu vou me esforçar em parecer legal? O histórico, Fias. Olha, não costumo combinar com a minha estética, mas hoje foi legal. Posso ter uma nova personalidade a partir do dia de hoje. É besteira. É bom sem calumbre. Alguns finais de semana pontuais. Fazer só pra tirar fogo também. Não, assim, é bom. Vou, tiro fogo. É a cabeça dela, gente. Pode ser. A Naná, ela tá falando isso, mas a Naná estava em Nárnia. Ela estava. E toda hora a gente pensava aí, acho que ela vai querer ir embora. Não, ela falava assim, eu vou no banheiro. É. Aí eu falava, vem ver se agora que ela vai embora. Aí ela ia no banheiro e daqui a pouco eu vi ela na fila de novo pra pegar bebida. Tanto é que chegou um ponto já que ela falava, eu vou no banheiro. Aí o Pedro olhava assim, ele ia atrás, que eu acho que ele já não confiava mais. Eu tinha certeza que já tava virando um problema de alcoolismo. Aí ela fala isso agora, mas ontem, olha. Tava completamente entregue. Bom, mas agora vamos almoçar. Voltamos à programação normal. Hum, entradinha. Frejão. Frejão. Frejão fadinho. Todo mundo tá copiando tudo que a Gabi pede, gente. É assim que a gente escolhe os pratos, podem notar. Só o Huawei que tem personalidade. Eu fui mais original. Não. É. O que você pediu? Legumes com alguma coisa. Tá bem gostoso. Bem zeganilha. Hum, que coisa linda esse prato. Tchau. 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 Tchau.